Estudar o passado e o presente de uma das florestas mais diversas e mais devastadas do mundo pode ajudar a pensar em como conservá-la para o futuro. As mudanças climáticas globais e a destruição de habitat estão colocando em risco muitas espécies de animais e plantas no mundo inteiro. Mas conhecendo o processo histórico da Mata Atlântica, podemos observar o poder de adaptação de suas diferentes florestas à variação climática. Ao longo do tempo, a Mata Atlântica passou por períodos glaciais, em que a temperatura média de todo o planeta caiu muito. Também passou por períodos de aquecimento e suas espécies acompanharam essa transformação. O problema é que as mudanças que nós, seres humanos, estamos causando são muito mais rápidas do que as mudanças naturais que acontecem a cada centenas de milhares de anos no nosso planeta. Será que as plantas e os animais vão conseguir acompanhar esse rápido aumento da temperatura que já está acontecendo? Obrigado. Obrigado.